Mónica Sintra, confirma a separação avançada pela gente, não fazia sentido continuarmos. Durante o dia de ontem, 24, a nova gente, avançou com a notícia que dava conta da separação de Mónica Sintra e Vítor Correia. Vai já aqui. Hoje, a cantora acabou mesmo por confirmar a notícia no programa Alô Portugal. Da SIC, onde comenta sobre o mundo da fama. A minha relação com o Vítor terminou, disse. É com muita pena sempre que um projeto de vida termina, deixa-nos saudosistas porque existem duas crianças. Mas quero o melhor para ele e para a Beatriz, filha do ex-companheiro. Continua a existir muito amor, continuou. Depois de confirmar a notícia dada em primeira mão pela nova gente, Mónica Sintra também recorreu às redes sociais para deixar um longo desabafo, desde pequenos que nos contam histórias de princesas e princípios que ficam felizes para sempre. Acreditamos no amor e na verdade absoluta de que será para sempre. A magia transforma-se quando Na vida real, nos apercebemos que há muitos mais caminhos para uma relação. Uma relação é uma construção a dois. São duas pessoas que se amam a remar para o mesmo lado e a querer as mesmas coisas. Começou por escrever, continuando a explicar o fim do seu noivado. R. Mas e se as pessoas se amarem mas se aperceberem que querem coisas diferentes? Faz sentido que tudo continue como uma história de encantar? Ou a felicidade de cada um de nós deve vir primeiro? Foi isso que aconteceu na minha relação com o Vítor. E é por isso que aqui estou, a contar-vos a minha história. Apesar de mantermos o amor que nos une e unirá sempre. Optámos por seguir caminhos diferentes. Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Sans Serif, Background Color, RGP 255 255, 255, não fazia sentido continuarmos em busca de um sonho que não era comum. Mónica Sintra garantiu ainda que nesta fase, não fazia sentido continuarmos em busca de um sonho que não era comum. Não houve a maldição de uma bruxa má, como nas histórias de encantar. Houve apenas a vida. E a vida muda e faz-nos mudar. Peço a todos e a cada um de vocês que respeitem este momento que é Obviamente, difícil, numa altura em que tanto se fala de família e de luzes. Cor e alegria. Prometo continuar aqui do vosso lado a contar-vos todas as minhas aventuras. Agora a solo. E sempre com o homem da minha vida a meu lado. O Duarte. O meu amor maior. Concluiu. E sempre com o homem da minha vida a 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 minha vida Obrigado.